E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar aqui sobre a minha piscina, eu vou falar as medidas dela, certinho aqui pra vocês, como que eu fiz as medidas aqui, e vou falar um pouco sobre a hidráulica dela também, certo? Esse vídeo de hoje vai ser muito especial, espero que vocês gostem, deixem sugestões aí, se inscrevam se não for inscrito, fica até o final desse vídeo, hein, vocês têm todas as informações que vocês precisem para fazer na casa de vocês, uma dessa, hein? Valeu, pessoal! Pessoal, primeiramente, as medidas aqui em cima. Essa parte externa aqui, ó, tem 50 centímetros. Ela do lado de dentro, desse lado, ela tem 40 centímetros, porque eu fiz um piso acima desse, ou seja, ela está acima desse piso, em 40 centímetros. A largura dela, ela é quadrada, escadrejada, por fora aqui, ela mede 2,50 metros, só que por dentro, as paredezinhas dela aqui, ó, ficaram cerca de 22 centímetros, 20 a 22 centímetros, depois de assentar na cerâmica. ou seja, então, por dentro, ela é mais ou menos 2,20. 2,20, 2,10, ela dá de... dá de... por dentro. A parte de dentro dela dá 2,10, mais ou menos. Vou falar uma medida mais correta para vocês. E é isso aí, gente. Aí ela é quadradinha, eu fiz ela quadrada, a água vem até aqui em cima, como vocês podem ver, ó. A água dela até sai, aqui em época de chuva, ela chega a transbordar a água dela. E a hidráulica dela, como que eu fiz essa hidráulica? O pessoal está me perguntando como que eu faço para a água, para tirar a água daqui, se eu deixei a tubulação lá embaixo. Como vocês podem ver, o que acontece? Onde a caixa d'água está, em volta dela é terra, ou seja, ela está afundada, ela está enterrada no chão. Você entendeu essa piscina? Ou seja, não tem como, se ela fosse um deck acima do nível da terra, um deck de padeira, eu faria tranquilamente, um deck até de alvenaria, fazer tranquilamente a tubulação e saída. Só quando ela ficou abaixo, eu fiquei com medo de dar algum problema na caixa d'água. Se der um vazamento onde eu pulo ela, der um vazamento, eu tenho que tirar toda a caixa d'água e corrigir esse vazamento. Não tem como eu ficar corrigindo. Então, eu não deixei a tubulação de saída de água nela. Quando eu tiro a água dela, da mesma forma que eu uso para limpar, usando aquela mangueira para limpar. Eu pego, com a força da gravidade, eu puxo ela, enche a mangueira d'água, eu jogo dentro da piscina e ela já começa a tirar a água da piscina. Só que ela não vai sair toda dessa forma. Ela não sai toda. Ela vai ficar cerca de isso aqui, mais ou menos, de água, que dá mais ou menos uns 300 litros no fundo dela. Porque ela só puxa até onde ela chega no... Dessa forma, ela só puxa até onde ela chega no nível do terreno, que é abaixo desse negra onde eu estou pisando. Entendeu? A hora que ela chega nesse nível, ela para, né? Porque aí, a hora que os dois estavam, a hora que ela igual ao nível, ela para de puxar. Você entendeu, pessoal? Porque eu não tenho bomba. Se tivesse uma bomba, ela tiraria tudo. Só que eu deixo, ela tira até onde dá, a água, tudo depois, e o restante eu uso no decorrer da semana para lavar o terreiro, para lavar aqui todo o quintal, para reaproveitar a água, vai tentar reaproveitar a água com essa água dela. E é isso aí, mas como eu faço o tratamento dela, quando eu faço o tratamento dessa água, eu esvazio ela cerca de, a cada uns 30, 40 dias, até uns 45 dias que eu me esvaziava totalmente, sabe? Aí toda semana eu vou tratar nela, toda semana eu faço uma limpeza nela. Certo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem sugestões aí para mais vídeos, entendeu? Muito agradecido por vocês estarem aí. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Um abraço. E aí E aí E aí E aí